Gente, boa noite, boa tarde, bom dia, mas hoje é boa noite aqui pra mim, sabe? Porque depois da novela Pantanal, eu estou gravando esse vídeo aqui. É uma taça da felicidade, uma homenagem ao dia dos pais, tá? Eu tô fazendo aqui primeiro o creme base, tá? No creme base vai 4 colheres de amido de milho, que é a maisena, duas caixas de leite condensado, duas de creme de leite, um litro de leite e 4 gemas, tá? 4 gemas. Os ovos não estão aqui porque esse material já tá todinho aqui dentro da panela. Isso aí. Eu estou meio pra ilustrar e eu não esquecer de dizer alguma coisa pra vocês. Eu vou botar pra beber, pra cozinhar, né? Que tem que cozinhar maisena, esse leite condensado. Pra se transformar no creme. Isso aqui. Isso aqui já tem aqui dentro todos esses ingredientes que eu falei. Se for fazer com caixinha, tem que fazer os ML certinhos, tá? A caixinha de creme de leite pra fazer uma proporção legal, pra não ficar nem muito doce. E nem muito... Muito grosso, devido a quantidade que é menor no creme de leite. Essa taça da felicidade é uma delícia. As frutas que eu vou usar, vai ser maçã, uva, ameixa, cereja, pêssego e morango, tá? Eu não consegui sair pra comprar kiwi e essas outras frutas. Mas com essas aí, já fica muito gostosa. Eu vou fazer de frutas. Eu vou fazer esse creme aqui. E não vou botar nenhum cupuaçu, nenhum chocolate, nada disso não. Vai ser aquela tradicional. O que eu vou colocar aqui é o pudim de leite que já está pronto, tá? Então eu vou mexer isso aqui até dar o ponto. Olha aqui, o ponto é esse. Tem como chegar mais perto, quer dizer, sem passar a câmera? O ponto é esse aqui, ó. Olha como ele sai limpinho nessa panela. Essa panela é boa, hein, gente? Eu não dei nada por ela, mas... Olha aqui. Esse ponto aqui, ó. As bolhas saem, mas não pulam tão alto, olha aí. Esse aqui. Eu vou tirar logo daqui, pastar um pouquinho. Pra mostrar pra vocês aqui, olha, a consistência, olha aí. Ela não cai derramando, ela cai em pedaço, olha. Agora eu vou mexer aqui um pouquinho. Antes de parar. De vez, tá? Só mesmo pra não... Dar uma mexidinha aqui de dois minutinhos. E aqui, enquanto eu mexo aqui, eu vou mostrando as frutas, tá? Vou usar maçã, morango. Tem uva nas duas cores. Cereja. Pêssego. Figo. Uva em passas. Eu ainda vou ver ali atrás a maçã que não veio pra cá. A meixa, tá? Mas são essas frutas que eu vou colocar aqui. Eu vou deixar esfriar um pouquinho, porque se eu colocar agora, nessa temperatura que tá, as frutas, o que que vai acontecer? Ela vai cozinhar. Porque tá muito quente. A gente tem que esperar esfriar um pouquinho. É até bom esfriar bem, tá? Ficar quase na temperatura ambiente, que é o ideal. Enquanto isso, eu vou cortando as frutas, limpando, enxugando, porque já tá tudo lavado, higienizado. Agora eu só vou enxugar e a uva eu vou mostrar como é que a gente tira pra não ficar soltando água e correr o risco de azedar a taça, tá? Gente, agora eu vou desenformar. Pra fazer a taça da felicidade, eu uso pudim. Eu não uso nem o pão de ló e nem o biscoito de champanhe. Eu uso um pudim de leite. É neutro. Não coloco nem o cupuaçu, nem o chocolate, não. Eu faço a base, aquela que eu mostrei no início, e fiz esse pudim. Olha o tamanho desse pudim aqui. Esse pudim aqui levou três latas de leite, três caixas de leite condensado ou lata, dez ovos, um litro de leite e oito colheres de leite ninho. Então, é de leite esse pudim. Já virei aqui. Agora eu vou virar aqui. E olha só. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três e... Já. Ele não leva nem um pouquinho de maisena. Eu gosto muito dessa forma aqui. Ela já tá comigo mais ou menos há uns vinte anos. Ela é muito boa, eu gosto dela. É um pudim grande, né? Vocês estão vendo aqui, o tamanho dele. Aqui, pra cá, que dá pra ver, né? Agora eu vou... O creme já esfriou. O creme tá frio. E eu vou acrescentar aqui nesse creme. E eu vou acrescentar aqui nesse creme. 250 gramas de uva passas. Vou saborizar esse creme aqui com uva passas e quatro maçãs picadas, que eu vou cortar agora, tá? É rapidinho que eu corto. Eu não poderia colocar no creme quente, porque senão cozinha e não fica legal. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Eu limpei o... Maçã e o corpo rapidinho. A maçã já foi lavada. Eu enxugo, tá? Tudo é enxuto. As uvas foram todas enxutas. As maçãs também. Não pode ir nada molhado, que é pra não ter risco com o creme da torta de maçã. Torta de maçã, não. É que eu tô com a maçã na mão, né? Torta de taça da felicidade. Presta atenção aí, que de vez em quando eu troco, tá? Que eu tô com a maçã na mão, já pensei na torta de maçã, que a mamãe gosta de torta de maçã. Tu também, né? A torta de maçã é muito bom. Eu já fiz, tem ela no canal, viu? Também é uma boa pedida pro dia dos pares. Dizem assim, ah, tinha que ter feito de um dia pro outro, não. Se começar a fazer cedinho, ela fica pronta, geladinha pra hora do almoço. Porque não dá muito trabalho, não. O trabalho que tem é o tempo de forno, que é mais ou menos uns 30 minutos. Pra assar a casquinha, né? Depois que assar a casquinha, é rápido. O creme da torta de maçã é o mesmo desse aqui. Eu uso muito esse. E eu vou aproveitar que eu tô com o creme aqui. Eu vou fazer um copo da felicidade, tá? O meu não vai em massa de bolo. Ele vai... O pudim também. Eu poderia ter cortado essa maçã antes. Só que ela fica escura, né? Eu queria fazer todo o processo na frente de vocês aqui. Então, eu vou cortar as maçãs e já misturo aqui pra vocês. Eu vou cortar as maçãs. Agora aqui, as quatro maçãs cortadas. Eu cortei assim, em cubo, não muito pequeno, tá? Aí você corta a seu gosto. E aqui tem a uva passas, a maçã e o creme base que vocês virem eu fazer. Agora eu vou montar a taça. Deixa eu abrir logo aqui. Vou botar figo. Vou mexer. Agora eu não me lembro mais como é que é. Ah, tá aqui. O negócio é que tem essa bancada aqui. Fiquei até aberto logo isso, né, Carvalho? Não demorava muito. Não, eu gosto daquele outro que é rapidinho. Isso aqui me dá só trabalho. Gosto do pé duro. Pronto. Um já abri. Vou botar figo em latas e pêssego em lata. Ah, é que eu já vou arrumando enquanto tu abre aqui. Pega um gafo pra mim também, tá? Tira daí. Abre logo pra mim e pronto. Deixa eu ver aqui o que eu vou precisar depois de novo isso aqui. Gente, eu tenho aquelas taças grandes. Mas como eu vou levar uma pra mamãe e deixar uma em casa por conta do dia dos pais, eu vou fazer em duas pequenas, porque lá nós somos quatro e aqui nós somos três. Tá certo? Na realidade, nós vamos ficar em seis. Três lá e três aqui. Aí eu vou fazer uma pequenininha, porque aqui não pode também comer... Cazedor, traz uma concha pra mim, tá na segunda gaveta. Deixa eu botar isso pra cá. E eu vou arrumando as taças simultaneamente. Aqui tá o pudim, eu vou forrar primeiro com creme. Depois que eu forrar com creme, eu vou arrumar uma camada de pudim, aí vai ser de fruta. E assim a gente sucessivamente. Aqui, ó. Eu vou fazer primeiro uma, porque essa aqui é que vai lá pra mamãe que tem mais gente. Lá nós somos seis. Eu gosto do creme mais durinho, como tá aqui, tá? Deixa eu ver se fica melhor pra vocês verem. Tá dando pra ver bem, Cazedor? Deixa eu tirar essa daqui. Aqui, a gente arruma direitinho. Nesse caso aqui, se você tivesse kiwi, Você poderia arrumar o kiwi todinho em torno dela e já ir montando. Como eu não comprei o kiwi, eu vou colocar o pudim, tá? Eu vou colocar o pudim com o lado do caramelo pra fora, pra dar um contraste com o branco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu cortei. É porque tá ruim, tá na beiradinha. Deixa eu puxar essa panela pra cá. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo colocar bem pertinho, pra não ficar um espaço muito grande. Isso. Eu vou, tô fazendo assim, Que é pra poder colocar Um morango Entre uma fatia e outra. Deixa eu ver esse lado aqui, pra ver se encaixa nesse aqui. Uma no meio Tirar a lupa, porque vai ficar melando. Vou ter que tá lavando toda hora. Agora sim. Quando chega nos morangos, O morango foi lavado em chuto. Eu sequei ele com Com guardanapos de papel Pra não soltar Pra não soltar água, tá? Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Como esse aqui, eu vou só rodar as folhinhas E colocar aqui, ó Pra ele aparecer de lado. Eu não vou cortar Porque senão ele vai soltar água, tá? E como é pra amanhã de manhã, eu não vou fazer isso. Se fosse consumido na hora, montar, já botar pra gelar e servir, Eu ia cortar em fatias e colocar a partezinha dele aberta pra fora. Mas como é amanhã só meio dia, eu não quero correr esse risco. Embora já seja quanto? Que horas, hein? Hã? Meia noite e cinco, eu tô brincando aqui na cozinha. E amanhã cedo eu tenho que acordar pra fazer o bacalhau. Primeiro eu vou pra missa. Quando eu voltar, já faço o bacalhau e monto o bolo. Aí aqui, ó. Como eu quero algumas frutas, o que que eu fiz com a uva? Outra coisa que eu quero mostrar com a uva. Aproxima aqui, Carlos Eduardo. A uva eu cortei E deixei esse talinho aqui, ó. Tá vendo? Eu não tirei esse talinho. Justamente pra não soltar água. Vou colocar umas uvas aqui no meio. Só que a que eu vou colocar aqui é a roxinha, tá? Que ela é bem pequenininha. Vou colocar aqui entre o... O morango. E outro. Aqui, ó. É bom que ela é miudinha, fica bonitinha. Fica um negócio bem delicado. Tem um aqui que eu vou ter que apertar, porque quase não ficou espaço. Mas eu vou ter um jeitinho de enfiar uma aqui. Olha, são bem miudinhas ainda. Se você poderia colocar qualquer fruta aqui desse lado, pra fazer a lateral da taça. Que é bonito a gente olhar pela lateral dela também. Mas é uma delícia essa taça da felicidade. Esse creme, ele não é forte. Ele não é muito doce. E assim, tudo que você compra, come, você sente o sabor. Porque não tem nada brigando com ninguém. Agora eu vou pra segunda camada. Segunda e última, né? Porque ela é bem rasinha. Aí não dá pra fazer várias camadas. Quando é... A taça grande, a gente faz três, quatro camadas. Aí se trabalha mais a lateral dela. E aparece mais, né? Porque ela vai tendo altura. Aqui não. E se eu fizer muito grande, eu vou ter que dividir esses negócios. Assim é melhor. Se estiver fazendo barulho de um cachorro latindo, é o do vizinho, né? Aqui em casa a gente só alimenta os da rua. Dentro de casa, nós não criamos cachorro. A gente só alimentamos os que passam na rua tendo água e ração. Acho que ele se ouviu, né? Ficou caladinho agora, né? Bom. A decoração é a seu critério, tá? Agora eu vou colocar aqui o pêssego. O pêssego tá lá, né? Esse aqui. Por que que tu não solta isso, rapaz? Pra me ajudar? Deixa preso aí. Deixa eu botar a luva porque eu vou ter que pegar. Levanta aí a tampa. Hã? Bonito. Mas pode fazer das duas formas. O correto é essa aqui, viu? Porque aqui fica muito amolado. Deixa eu derramar um pouquinho dessa calda. Vamos lá. Agora o pêssego. Vou escorrer bem a calda. Eu vou fazer a lateral dela todinha de pêssego, tá? Tem um pêssego que são bem amarelinho. Esse não é o caso. Você faz essa taça da felicidade no Natal? Tem as de acrílico descartável. Você pode vender a taça e acrescentar logo a de acrílico, que é pra você não ter que ter que buscar o retorno do basilhame, da taça. Ou então, se a pessoa tiver, você pede, ou então, você já vende com a própria taça, que é mais negócio. Porque, às vezes, a gente dá com a taça pra pegar, né? Só que, como elas são de acrílico, elas não podem ser passadas uma esponja grossa. Aí, ela fica toda fosca. Por isso que eu gosto de usar a de vidro. Porque a de vidro não tem esse perigo. Agora, o figo. Ixi, esse figo não é bonito. Gente, o figo é todo quebrado. Vou colocar aqui, ó. Não posso nem cortar em fatia fina, porque ele tá todo rachadinho. Tem que cortar ele grosseiramente, que eu gosto mais delicadinho. Esse aqui tá mais bonitinho. Tá um aqui, outro aqui, pronto. Aí, fecha. Deixa eu ver se eu pego inteiro, que esse aí tá todo engalhado. Isso aqui, eles usam muito em jantar de aniversário, casamento. É uma sobremesa muito solicitada. Mas, ela é mais solicitada mesmo em dezembro. Então, você que não sabe fazer, já vai começando a treinar. Pra quando chegar no mês de dezembro, você já está, assim, apta a vender. Uma taça tá custando quatrocentos, quinhentos reais, tá? Aquelas grandes. Eu tenho uma que serve sessenta pessoas. Tamanho dela é bem grande. Poxa, eu ia pegar bem vermelhinha, peguei uma clara, ó. As maçãs, elas não estão bem vermelhas. É bom quando elas são bem vermelhas, aí dá um contraste de cor. Gosto muito de trabalhar com contraste de cor. Porque aí dá um visual bem bonito. Mas, eu vou resolver isso com o morango. O morango, que é vermelhinho, a gente já dá... O contraste de cor com ele. Tem uma aqui mais vermelhinha. Ainda tem... Sobra aqui. Tirando sempre a semente da maçã, tá? Tá? Agora, vamos lá. Vamos pra... Deixa eu trocar outra luva. Porque o negócio é sério. Fica melada, me dá agonia. Deixa eu enxugar aqui com o paninho. Colocar a uva verde. A uva verde vem... Aqui do lado. Eu cortei aquela... Não cortei o cabinho. Então, a gente enfia o cabinho pra baixo. Aqui, ó. Você não põe nenhuma fruta molhada. Porque esse molhado é o perigo pra taça. Nem colher suja. Tem que ter... A taça da felicidade, ela tem que ter um cuidado assim bem grande, viu? Por conta das frutas que você tá colocando. Prontinho. Isso aqui afundou muito. Agora vamos pra... Pros morangos. O morango, você pode colocar a folhagem dele, tá? Aqui, olha. Olha o morango. É porque ficou no ar-condicionado, secou a folha. Ela tava bem verdinha, né? Mas eu não vou tirar, porque é a graça dela. Quando a gente vai servir, todo mundo dizia... Eu quero morango, eu quero morango. E agora vamos colocar mais ameixa aqui do lado do morango. Ameixa sem caroço, tá? A gente coloca aqui. Perto dos morangos, que é pra dar justamente o contraste de cor. Pra enfiando. Nos lugares onde tem espaço. Ainda não acabou, porque eu vou colocar agora a cereja. Deixa eu só lavar minha mão aqui, porque eu vou pegando e tem que... Tá tirando o grudadinho de um, de outro. Você quando for colocar a cereja, você tome o cuidado de enxugar a cereja, tá? Porque ela tem aquela dentro do espaço da semente, ela acumula líquido. Aí ela sai manchando toda a decoração do que tá em torno. Então você pega a cereja e enxuga. É isso que eu vou fazer agora. Vou enxugar a cereja. Aqui é pra ela não manchar. Se não, tudo fica rosa e ninguém enxerga mais nada. Tô enxugando aqui. Pra ela dar um contraste de cor, eu vou colocar ela aqui no amarelinho. Onde tem o amarelinho, eu vou colocar a cereja. Aqui, ó. Assim. Ela fica entre o amarelo e o verde. Aí ela vai dando esse contraste de cor que fica muito bonito. Precisa ser inteira e é seu gosto, tá? Deixa eu botar mais aqui, ó. Pronto. Agora, onde ela cabe mais? Ela cabe aqui, ó. Deixa eu botar mais um pouquinho. A gente vai cobrindo assim o espaço, onde pode ter um vermelhinho pra dar uma cor legal. Contraste de cor. Deixa eu botar mais um vermelhinho pra dar uma cor. Deixa eu botar mais um vermelhinho pra dar uma cor. um verdinho aqui no meio desses morangos, tá? Não gostou? Só os morangos mesmo? E um pretinho. Aqui. Deixa eu colocar mais azeitona. Mais azeitona. Mais uva. A uva miudinha. Que a uva miudinha dá vida também. Aqui. Ah, agora eu olhei pro retorno. Esqueci do retorno. Só tava olhando pra tua cara. E aí, ficou legal? Gente, essa lateral aqui, ó. Não aparece muito, porque se tivesse o kiwi, eu teria feito todinho na lateral de kiwi. Que é aquele verdinho. Mas como não tem, eu não coloquei. Mas olha só. bota bem em cima. Bonito? Não tá aparecendo toda. Mas aí tá? Porque no retorno não tá. Agora eu vou montar a outra, tá? E depois eu vou... Como eu já montei uma, eu vou montar logo o copo, tá? Que aí fica melhor assim. Eu já montei uma, vai ser igual a outra só aqui. Agora eu vou montar o copo. Tem o copo grande e tem o copo pequeno. Aí é da sua escolha, porque se o copo é pequeno, é um valor. Se o copo é maior, são três tamanhos de copo bolha. Tá? E você faz a seu critério. Você pode começar com o creme. E não pode ser muito, porque o copo é pequeno, né? Ixi, melei todo o copo. Fazer outro. Deixa eu pegar com a colher que é melhor. Deixa eu pegar aqui. Com a colher que eu já deixo lá no fundinho. Aqui. Aí agora a gente vai colocar uva. Aí você vai fazer uma camada de uva verde. Aqui, olha. Ela vai aparecer, a uva. Você pode colocar a uva em pé ou deitada. Vamos colocar ela em pé. Hã? É, tá melando a uva. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Não, deixa eu só lavar minha mão. Aqui, olha. Tô colocando a uva em pé. Tá? Fazendo um pezinho de uva. Fiz de uva verde, tá? Vou colocar pedaços de pudim. Hã? Deixa eu ver o tamanho do fundo do copo que é pra caber o pudim. É porque tu pegou o menor copo bolha que tinha. Tem o maior. O maior que é melhor. Aí a gente vai colocar agora aqui pêssego. Não, bota mais um pouquinho de uva roxinha. aqui as uvinhas. Porque a maçã já tem e a uva passas tem no creme. O que que a gente tá fazendo agora? Botando só as outras frutas. Pegar um pedaço de pêssego aqui. Pronto. E agora a gente vai cobrir com creme. aqui tem o pudim. Aqui tem o pudim. Você tem aquele pudim bem pequenininho da da plastilânia que ele fecha esse copo bolha certinho, tá? Você pode fazer com ele. É porque ele pegou o mini. Esse aqui é bom pra bolha de copo. De pote. Não pra taça. Agora aqui. Deixa eu pegar aqui. Não, vou botar o morango. Aqui, ó. Morango. Cadê a tampa? Aqui. Tá aqui, ó. Creme, uva, pudim, creme, uva e morango. Deixa eu ver se eu coloco aqui pra dar pra ver melhor. Esse é o copo taça da felicidade. Não tem bolo. É o creme, o pudim e a taça. Agora você loga outra que é pra encerrar. Aqui tá a taça da felicidade e o copo bolha. O que que vocês têm que fazer? O restante que sobrou dá pra fazer outra taça. E aí você coloca na geladeira. Quando você for colocar na geladeira você vai cobrir com filmito, tá? Você cobre com filmito pra que não passe nenhum cheiro da geladeira para a sua taça. Tá certo? Então você pode vender o copo bolha, você pode fazer a taça das felicidades pra vender. Isso aqui é uma sugestão para o dia dos pais. Tá certo? Eu vou continuar fazendo mais um feliz dia dos pais pra todos os pais. O meu tá lá em cima olhando por nós e já tá junto com o pai. Mas assim, eu desejo assim a toda... Eu agradeço a Deus, eu tenho gratidão pelo pai que eu tive. porque ele só foi um exemplo pra gente de honestidade, de perseverança. Não tinha muita escolaridade, mas formou todos os filhos. Que isso ele batia no peito com orgulho. Então, feliz dia dos pais, tenham saúde, que amanhã seja um almoço maravilhoso com o pai, um café da manhã, um almoço, um jantar. Se não der pra fazer nenhum dos três, mas vá lá, dê um abraço no seu paizão. Tá certo? Fiquem com Deus, um bom domingo, que agora já deve ser mais ou menos uma hora da manhã, né? Mais ou menos uma hora da manhã. Então, vou fazer essas duas pra encerrar e desejar tudo de bom pra vocês. Um bom domingo, que já é, acho que domingo agora, né? Já é domingo. Então, fiquem com Deus e até a próxima.